Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos no Parque Barigui e lá atrás de mim está acontecendo um evento chamado Harumatsuri Vamos lá comigo? Olha só gente, esse aqui é meu convite, eu ganhei e aqui está acontecendo um evento Olha só gente, que entrada bonitinha O menino com a espada do Minecraft É um bom lugar para tirar foto O Harumatsuri é a comemoração da chegada da primavera Espera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí